No Vale do Aço, o Corpo de Bombeiros realizou um trabalho de combate a incêndio nas cidades de Coronel Fabriciano e Patinga, Santana do Paraíso e Timóteo. Na ocorrência de Santana do Paraíso, foi residencial e, das outras cidades, incêndio e vegetação. Eu vou chamar de novo o Miguel Brás para falar dessas ações do Corpo de Bombeiros no Vale do Aço. Miguel. Pois é, Saulo, os combates começaram às 8 da noite de ontem e terminaram às 3 da manhã desta quinta-feira. No total, foram empenhados 14 bombeiros militares. A corporação recebeu informações de que alguns incêndios consumiam algumas áreas de vegetação. Só em Patinga, de acordo com os bombeiros, foram três ocorrências. Duas no bairro Jardim Panorama e um ano residencial Betânia. Já na cidade de Coronel Fabriciano, foram em dois bairros, no Belvedere e Pedreira. Já em Timóteo, no bairro Ana Rita, foram priorizados os incêndios que estavam próximos às residências e ameaçavam a vida dos moradores. Os bombeiros também orientaram aos solicitantes que estavam distantes dos incêndios para que jogassem água, ou seja, resfriassem o local para antecipar o trabalho dos bombeiros. E durante os trabalhos de combate aos incêndios em vegetação, a corporação foi acionada para um incêndio em residência. Desta vez, no bairro Jardim Vitória, em Santana do Paraíso. Então, uma equipe deixou o combate no bairro Jardim, no bairro Jardim Panorama, e deslocou para o bairro Jardim Vitória, em Santana do Paraíso. E após todo o trabalho, voltou para o local. Todos os focos de incêndio foram combatidos e, no total, Saulo, de acordo com os militares do Corpo de Bombeiros, foram queimados 22 hectares de vegetação. Em nenhuma dessas ocorrências, ninguém ficou ferido. Eu volto com você. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Boa noite para você e acompanhe a cerimônia do 6º Batalhão, que comemora os 70 anos de existência. Obrigado. Bom descanso e até amanhã.